A Mio Grau A Mio Grau É DJ Meli, um exemplo de DJ mulher no Pará MC3 da gente DJ Luan Produções A Mio Grau A Mio Grau A Mio Grau A Mio Grau Luxuosa A Mio Grau 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 Você partiu meu coração E se pra todos não quero mais Eu não servia pra você E de mãos dadas não iria andar Agora veja o sol O jogo virou Como esse mundo gira Como isso não contou Põe a mãozinha pra cima e grita Ei Oh Ei Oh Ei Oh Ei Oh Ei Oh Ei Lúcio Luxuosa Paredão A maior pressão do Nordeste Paraense Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão Onde é que você tava? Você tá de sacanagem Já são cinco da manhã Tu acha que não tá tarde? Renan É que a culpa não foi minha A culpa foi do DJ Que tava tocando aí Já viu é rock doido É que a culpa não foi minha A culpa foi do DJ Que tava tocando aí Já viu é rock doido É que a culpa não foi sua A culpa foi de quem? Renan É que a culpa não foi minha A culpa foi do DJ Que tava tocando aí Já viu é rock doido É que a culpa não foi minha A culpa foi do DJ Que tava tocando aí Já viu é rock doido É que a culpa não foi sua A culpa foi de quem? Costa É que a culpa não foi minha A culpa foi do DJ Que tava tocando aí Já viu é rock doido Que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ Que tava tocando aí, já viu, é rock doido Sempre É DJ Mel e um exemplo de DJ Mulher do Pará Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o MC Chaguinin Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão Onde é que você tava? Você tá de sacanagem Já são cinco da manhã, tu acha que não tá tarde? Vila Campinense Que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ Que tava tocando aí, já viu, é rock doido Que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ Que tava tocando aí, já viu, é rock doido Rock doido Rock doido É que a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ Que tava tocando aí, já viu, é rock doido Que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ Que tava tocando aí, já viu, é rock doido É que a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ Ei, que tava tocando aí, já viu, é rock doido Novíssima, luxuosa, Paredão e seu show Mil Graus Renan Cedês de Vila Campinense, Pará, para todo o Brasil Não é macante e nem passado, agora onda junto e misturado Não é macante e nem passado, agora onda junto e misturado Não é a lavadeira e nem a varejeira, sabe quem é? É a fuxiqueira Não é a lavadeira e nem a varejeira, sabe quem é? É a fuxiqueira Fala um fuxico no áudio, som, automotivo, 4.0 O calçom do povão, com o DJ N e o Daniel Pressão É a fuxiqueira No WhatsApp ela não perde tempo, ela quer saber até do seu pensamento No Facebook ela cutuca tudo, olha a fuxiqueira, isso é um absurdo Fala um fuxico no áudio, som, automotivo, 4.0 O calçom do povão, com o DJ N e o Daniel Pressão É a fuxiqueira Vai subir, vai subir, vai subir, vai subir Tá pegando fogo Vai relancostar Sopra boia Tá pegando fogo Luxuosa, paredão Renan Costa Renan Mocajudense Acertou Luxuosa, paredão Capaz de atingir o nível máximo da sua adrenalina Eu vim pra endoidar 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 Eu adoro o Belém do Pará E até dei uma passadinha nas aparelhagens Renan CD Produção profissional E aqui está o que eu aprendi com o Júnior Santorino Agora é no dezoitão É no dezoitão É no dezoitão É no dezoitão Júnior Santorino É muito sombra a minha cabeça Sopra boia Com alegria e com alegria Com alegria e com alegria Mas esse é o J.T.Lohan E as novinhas adora Vai aqui, saque, 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 saque sendo Monate, monate, monate... Luxuosa, paredão No doze! Olha o DJ tá no comando, o grave tá batendo O copo tá na mão e as novinha tá descendo Se liga no som do momento, direto da MAPA É o megalodon, o tubarão vai te pegar Vai no meio do mundo, o som que deixa surdo é o animal O indomável agora vai explodir o bagulho Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco É DJ Melri, DJ Melri na produção MC Dourado na voz É nóis, morô? Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco O maior show na pressão de Santa Maria do Pará Segura a parede E vem comigo, vem dançando no passinho E vem comigo, vem dançando no passinho Lá vem, lá vem a nega Lá vem, lá vem, lá vem a nega A nega tarada Lá vem, lá vem a nega Lá vem, lá vem a nega Lá vem, lá vem a nega A nega tarada E pode vir, eu tô servendo Lá vem, lá vem a nega Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem a nega A nega tarada DJ Pertinho e Isabelete Luxuosa Paredal Renan Costa e Renan Cedes Uma década levando a você alegria, emoção e recordação É DJ Melo, um exemplo de DJ Mulher no Pará Luxuosa Paredal Só no caque, só no caqueado Só no caque, só no caqueado Você é meu amorzinho, eu te levarei Nesse domingo, festival em E assim, meu amorzinho, eu te levarei Nesse domingo, festival em Quarazim Lerolê, 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 em Quarazim Como é que há? Lerolê, lerê, lerê, em Quarazim Como é que há? Pera esse ritmo aqui, ó Vou maquiar Vou maquiar Jô e Pernasi, o garoto das produções É madeirito, qual é a parada? Vou enfiar, vou enfiar Devagarinho nela Vou enfiar, vou enfiar Devagarinho nela Não pense besteira, minha paixão Essa é a batida do guerreirão É o solzão que vem de Corací O fenômeno da vila Vem comigo assim Lerolê, 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 em Quarazim Como é que há? Lerolê, lerê, lerê, em Quarazim Como é que há? Pera esse ritmo aqui, ó Renan Costa, produzindo os melhores CDs do Pará Mentira Galerê Ei, solzão, guerreirão Que bota o povo pra dançar Dança, menina, mágica e grafinha A batida vou te enfiar Enfia, enfia A batida nela Enfia, enfia É do guerreirão Enfia, enfia A batida nela Enfia, enfia É do guerreirão Cuidado! Opa! Calma, Maria do Bairro Madeirito O alucinado Jô Ibirassi O garoto das produções Vem, meu amorzinho Eu te levarei Sinto muito Este é o show mais contagiante do momento Luxuosa Paredão Tocando no máximo Tu, tá de cara trancada e eu já sei o porquê Tu, mudou quando soube quem era a ex Mas eu, sempre deixei bem claro que és o meu amor Uh, 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 uh Anda muito estranho e não quer conversar E uma foto antiga no meu Facebook Mas não justifica essa tua atitude Agis como se eu tivesse outro alguém Já disse que tô firme contigo onde estou Deixa de ciúme focar em nós dois Senão cê vai me perder Tá na hora de perceber Todo mundo tem um passado Me diz só qual foi o pecado Amor não fica bem Agires assim Todo mundo tem um passado Deixa de apontar o culpado Só tu não vê o quanto eu gosto de ti Sou louco por ti Banda! O LR 15 Desculpa o teu sucesso Renan Costa e Renan Cedes 10 anos levando a você Alegria, emoção e recordação Tu, tá de cara trancada e eu já sei o porquê Tu, mudou quando soube quem era a ex Mas eu, sempre deixei bem claro que és o meu amor Uh, 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 uh Anda muito estranho e não quer conversar Vi uma foto antiga no meu Facebook Mas não justifica essa tua atitude Agis como se eu tivesse outro alguém Já disse que tô firme contigo onde estou Deixa de ciúme focar em nós dois Senão cê vai me perder Tá na hora de perceber Todo mundo tem um passado Me diz só qual foi o pecado Amor não fica bem Agires assim Todo mundo tem um passado Deixa de apontar o culpado Só tu não vê o quanto eu gosto de ti Todo mundo tem um passado Me diz só qual foi o pecado Amor não fica bem Agires assim Luxo, ouça Todo mundo tem um passado DJ Elias, batidão Por mais que o tempo passe Eu não consigo entender Esse sentimento que eu sinto por vocês O meu coração bate por amar vocês É um amor tão grande que não consigo explicar Rosângela e Renata Razões da minha vida Só quero dizer que amo vocês Ao som do Renan Cedês Ao som do Renan Cedês São os orgulhos do Renan E grito pro mundo ouvir Que eu os amo tanto E esse amor sempre vai existir O meu coração bate por amar vocês É um amor tão grande que não consigo explicar Rosângela e Renata Razões da minha vida Só quero dizer que amo vocês Ao som do Renan Cedês 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 DJ Elias, batidão Por mais que o tempo passe Eu não consigo entender Renan Costa Renan Costa Esse sentimento que eu sinto por vocês O meu coração bate por amar vocês É um amor tão grande que não consigo explicar Rosângela e Renata Razões da minha vida Só quero dizer que amo vocês Ao som do Renan Cedês Ao som do Renan Cedês São os orgulhos do Renan E grito pro mundo ouvir Que eu os amo tanto E esse amor sempre vai existir O meu coração bate por amar vocês É um amor tão grande que não consigo explicar Rosângela e Renata Razões da minha vida Só quero dizer que amo vocês Ao som do Renan Cedês Ao som do Renan Cedês Luxuosa Paridão Quando eu te vi Meu dia cinza encheu de cor E eu sorri pra mim Meu coração logo acelerou E quando vou dormir Em meus sonhos só dá você Como resistir Se não consigo te esquecer Me apaixonei Foi tão fácil Porque é tão bom Eu tô perdida Sentindo sintomas de amor Sintomas de amor Amor Sintomas de amor Amor Fiquei até sem ar Quando me beijou Viviane Viviane Batidão Júnior Vidal E DJ Betinho Suiza Beleza Beleza O Sucesso Absoluto Quando eu te vi Meu dia cinza encheu de cor E eu sorri pra mim Meu coração logo acelerou Meu coração logo acelerou E quando vou dormir Em meus sonhos só dá você Como resistir Se não consigo te esquecer Me apaixonei Foi tão fácil Porque é tão bom Eu tô perdida Sentindo sintomas de amor Sintomas de amor Muxuosa Aparei Apaga acende 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 Pa, 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 pum Pa, 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 pum Sai, sai, sai da frente O gente que tá tocando É o número um Pa, 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 pum Pa, 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 pum Sai, sai, sai da frente O gente que tá tocando É o número um Olha novamente nós aí crescendo Quem não acreditou Agora então vai vendo Me dá o balde O uísque e o gelo Pega no carro O meu saco de dinheiro Hoje eu vou pra festa Separo o camarote que é meu Paulo Calado Paulo Henrique Ricardo Mix Poderosa Superbiz de Viseu Hoje eu vou pra festa Separo o camarote que é meu Paulo Calado Paulo Henrique Ricardo Mix Poderosa Superbiz de Viseu Bum É o Dourado na voz e DJ Meli na produção Chama, fio! Explodiu! Bum! Bum! Apaga, acende, apaga, acende Apaga, acende, apaga, acende Apaga, acende, apaga, acende Sopra, boia! Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá não socando Eu sei que fortaleza não saiu ação Mas eu tô mais arrepentando Se de avião tá caro, eu vou de novo É tudo diferente Você no norte e eu no sul Você é sírio do ultra-sul Mas a saudade é exatamente igual Nós em São Paulo, nós em Natal Você no norte e eu no sul Você é sírio do ultra-sul Mas a saudade é exatamente igual Nós em São Paulo, nós em Natal É DJ Melri Um exemplo de DJ Mulher No Pará Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Não tem história É apagado da memória A distância tá não socando Eu sei que fortaleza não saiu ação Mas eu tô mais arrepentando Se de avião tá caro, eu vou de novo É tudo diferente Você no norte e eu no sul Você é sírio do ultra-sul Mas a saudade é exatamente igual Nós em São Paulo, nós em Natal Você no norte e eu no sul Os festes do ultra-sul Mas a saudade é exatamente igual Renança é desde o Pará A nossa alegria é fazer a sua alegria Produtora Matrix Um, dois, três e já 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 Capa, ticay 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 Representando sempre a nossa querida Santa Maria do Pará Luxuosa Paredão Parece que eu tenho gostado Gostei já, mexe a perona do mar 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 A DJ Avisão das Produções Gostei já I, I, I Poder for a Matrix Gostei já, gostei já, gostei já, gostei já, gostei já Aguá, fiquem, aguá, fiquem Luxuosa Paredão Luxuosa Paredão Luxuosa De mentirinha, vou fazendo de conta que está junto a mim De mentirinha, o destino me aponta, será este para mim Sopra Boia As amantes gritam, as solteiras gritam, as fiéis gritam As amantes gritam, as solteiras gritam, as fiéis gritam O bagulho tá bom, o bagulho tá bom, hoje eu vou pro Rubi, é a nave do som O bagulho tá bom, hoje eu vou pro Rubi, é a nave do som Desenvolvimento digital, o maestro das tantas coisas no canal O bagulho tá bom, hoje eu vou pro Rubi, é a nave do som O bagulho tá bom, hoje eu vou pro Rubi, é a nave do som O bagulho tá bom, hoje eu vou pro Rubi, é a nave do som Joga a mão e grita mega Joga a mão e joga a mão e grita mega Joga a mão e joga a mão e grita mega Edilson, Edielson, vamos lá, vamos ensinar A onda é nova, muito, muito nova A onda é nova, muito, muito nova Joga o anzal e pra pegar as meninas Joga o anzal, e pra pegar a menina Puxa o carretel, puxa o carretel, puxa o carretel E dá uma tremidinha O assalhague tá pescando, e de devando, é só olhando Preparando seu anzal, pronto para arremessar Agora minha tropa, vamos todo mundo pescar? Puxa o carretel, puxa o carretel, puxa o carretel E dá uma tremidinha Puxa o anzal É de dentada que elas gostam É no escurinho que elas ficam louca E se o crocodilo te morder, tu fica doida Imagina então, você dentro do meu carro Nós dois no escurinho, no banco do meu camaro O incrível crocodilo no comando O animal toca tudo do parar Vem com dourado, então se liga na batida Olha deitado, o crocodilo vai pegar E no comando tá o gordo E também tá o de impressão Tá mal no beat, tá patrês, é o crocodilo É de dentada que elas gostam É no escurinho que elas ficam louca E se o crocodilo te morder, tu fica doida Imagina então, você dentro do meu carro Nós dois no escurinho, no banco do meu camaro É de dentada que elas gostam É no escurinho que elas ficam louca E se o crocodilo te morder, tu fica doida Imagina então, você dentro do meu carro Nós dois no escurinho, no banco do meu camaro É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher do Pará É de dentada que elas gostam É no escurinho que elas ficam louca E se o crocodilo te morder, tu fica doida Imagina então, você dentro do meu carro Nós dois no escurinho, no banco do meu camaro É amor